Olha a situação que a gente está vivendo, nem o básico, que é o serviço que a gente tem direito, a gente pode mais, só vai fazer o serviço para o outro lado. Quem não quiser ter o lixo, ter bicho na porta, vai trazer até o caminhão, porque o caminhão não consegue chegar até a população. Essa é a nossa situação, viu? Isso aconteceu na semana passada, na Rua 11, em Vicente Pires. Como é que a gente vive assim? Outras ruas da cidade estão na mesma situação. Bom, a gente recebeu reclamação da dona Marina sobre os buracos que ela enfrenta saindo aqui da casa dela, indo para a escola das crianças. A gente vai acompanhar hoje o trajeto de vocês. Negócio não é brinquedo, não? Não, não é brinquedo. Antigamente a gente gastava em média de 15 minutos até chegar à escola, né? Agora com esses buracos e tempo de chuva, tem dia que a gente gasta até 40, 45 minutos. Já quebrou o carro, já fiquei três vezes com o carro na oficina, sem ter como levá-los, devido aos buracos. Vamos mostrar esse caminho todo? Vamos sim. Vamos lá. No caminho até a escola, buracos e lama não faltam. Em alguns pontos, o carro tem que subir na calçada. Na Rua 8, o problema é ainda pior, porque a via está cheia de pedras. Olha só o saculejo que é. Nesse ponto, os carros têm que parar, porque tem que dividir o mesmo sentido da pista. Difícil. Porque uma época, meu filho carregou duas crianças no bairro, mas não vai afogar. Estamos nessas crianças aí, ó. Chega aqui nesse ponto da Rua 8, é onde a Marina precisa pegar essa rua e subir para a escola, que fica lá no final. Daqui dá para a gente ver a escola classe 2. Só que aqui as máquinas estão trabalhando, por incrível que pareça. Só que o problema aqui é que eles estão assentando cascalho e barro. O que na próxima chuva vai-se embora. O que eles precisam realmente aqui é concreto. O que não está sendo feito. O que foi combinado, que a gente viu na reportagem, que eles iam, aonde eles arrumassem, já ia asfaltar. Só que isso não está acontecendo, não. A gente tem todos os dias visto os pais sofrendo aí, subindo com os alunos, sobe deslizando. Tem pessoas que já escorregaram aí, se machucaram. Então a obra aqui diz que não tem um tempo, um prazo para terminar. Mas poderiam pelo menos deixar uma melhoria para a gente que sobe todos os dias, desce. Só o direito de vir, que a gente está sentindo, está sendo tirado da gente. A gente está sentindo.